Bom, e hoje o papo é saúde da mulher, endometriose. Eita assunto que tem deixado aí muitas mulheres de cabelo em pé. No início deste mês de julho, a cantora Anitta desabafou que sofre com a doença e tem aí já um certo tempo que ela resolveu compartilhar com seus seguidores essa luta, na luta aí contra a doença, contra a endometriose, né? Depois disso foi que surgiram muitas dúvidas entre nós, mulheres. O que é a tal da endometriose? Quem pode ter a prevenção? A cura? Enfim, muitas perguntas. Quem esclarece todas elas é a médica ginecologista, a doutora Larissa Ferraz, na reportagem que a amiga Mari Verdun preparou pra gente. Bora acompanhar! Uma doença que acomete 6 milhões de mulheres no Brasil, a endometriose ganhou repercussão nos últimos dias depois que a cantora Anitta revelou ter recebido um diagnóstico e que passará por cirurgia. Ela contou que sofre com a doença há 9 anos e que só agora foi diagnosticada. O caso ganhou repercussão e a endometriose passou a ser um dos assuntos mais pesquisados pelas mulheres na internet. Mas de fato, o que é a endometriose? Muitas mulheres têm dúvidas, ficam confusas com os sintomas e algumas delas sofrem por anos sem saber o diagnóstico certo. A ginecologista Larissa Ferraz explica que a doença é muito comum entre as mulheres e tem vários efeitos colaterais em cada corpo de um jeito. A endometriose, a paciente durante o ciclo menstrual, o que a gente acredita e a teoria mais aceita hoje? As células saem, células endometriais dentro do útero, tem uma cavidade, a gente chama de endométrio, onde tem células endometriais. Durante a menstruação, esse sangue voltaria, sairia, quer dizer, um jeito mais fácil de explicar, pela trompa, que é o caninho lá por onde o óvulo entra, dentro do útero, para a gente poder engravidar. Então, sairia dali, menstruação, com células endometriais. Essas células endometriais caem na cavidade abdominal, lá dentro da barriga, e elas se implantam no útero, gruda no útero, na bexiga, no intestino, e isso desencadeia muita dor. Fatores genéticos e também a imunidade envolvida. A média de idade das mulheres quando o diagnóstico é feito é de 32 anos, sendo que em 40% dos casos, as pacientes já estavam com a doença há pelo menos 5 anos ou mais. Mas a endometriose pode ocorrer também na adolescência e após os 40 anos. Um levantamento aponta que entre 40% e 50% das adolescentes que têm cólicas intensas podem ter endometriose. A executiva de vendas, Valesca Pedrini, de 42 anos, faz parte das estatísticas de mulheres diagnosticadas com endometriose. Por vários anos, ela conta que sofreu com dores e conseguiu fazer a cirurgia. Quando começou o ciclo menstrual, eu tinha 12 anos e ele começou a agravar dores absurdas. Foi onde eu fui atrás para saber o que significava tanta dor. E foi quando eu descobri que era, na verdade, era cólica menstrual. De um médico para o outro foi passando até ser diagnosticado. E como que você foi diagnosticada? Através de um exame de tomografia computadorizada. Eu fui na ginecologista, ela passou para um gastro achando que era uma hernia umbilical. E ele, fazendo o exame, pediu uma tomografia. Eu fiz e foi onde que foi descoberta a endometriose. Você chegou a fazer a cirurgia? Fiz a cirurgia porque começou a sangrar pelo umbigo, que estava agravado. Foi onde que eu fiz a cirurgia e amenizou em relação à endometriose. E mesmo realizando a cirurgia para o tratamento da endometriose, Valesca pode voltar a desenvolver a doença. As chances podem ser reduzidas se o cirurgião for um ginecologista especialista experiente para realizar a retirada completa dos pontos da doença. E o retorno dos sintomas também podem acontecer. A executiva de vendas conta que fez o procedimento cirúrgico, mas não continuou o tratamento. Não estou fazendo, mas eu tenho que fazer, continuar o tratamento que é contínuo, que é uma pele que vai colando no útero, então pode se agravar até chegar no intestino. Então eu tenho que voltar a fazer o tratamento. Mesmo depois da cirurgia? Mesmo depois da cirurgia, porque ela volta. Como a endometriose é de difícil diagnóstico, vale reforçar a importância das consultas regulares ao ginecologista como forma de prevenção e detenção precoce da doença. A ginecologista esclarece que se a doença estiver muito avançada, o tratamento é inicialmente cirúrgico e depois hormonal. Uma parte do tratamento envolve o bloqueio hormonal dos ovários, fazendo com que a mulher pare de menstruar. Por isso, é importante ficar atenta aos sintomas. É uma mulher que tem dor na relação sexual, é uma paciente que tem dor intestinal, dor no ânsito durante o período menstrual, e é uma paciente que tem dor na bexiga durante o período menstrual. Lembrando que tem mulheres que têm endometriose e não têm sintoma. Então, a gente fala que o primeiro sinal da endometriose pode ser a infertilidade. A mulher busca engravidar, não consegue, tem que ser investigada a endometriose. O primeiro sintoma dela, o primeiro sinal, pode ser a infertilidade. Por quê? A gente faz o diagnóstico e já trata. Só que a gente não submete todos os pacientes à vigilaparoscopia. É uma cirurgia, é um procedimento invasivo. Então, a gente faz antes o ultrassom com preparo intestinal, é o primeiro, é o exame de escolha. Não tendo a disponibilidade de fazer o ultrassom com preparo intestinal, ressonância magnética da pélvica em contraste. Segundo a Associação Brasileira de Endometriose, mais de 30% dos casos levam à infertilidade. Com os tratamentos disponíveis hoje, entretanto, é possível que uma mulher com endometriose engravide e leve a gestação até o final ou engravide espontaneamente, de acordo com a associação. Então, não basta só dar um remédio, a gente tem remédio específico para endometriose, mas não basta só esse medicamento. O paciente tem que usar, tem que melhorar a parte hormonal, eu falei, é uma doença inflamatória dependente de hormônio, ela tem que melhorar a inflamação do organismo, fazer exercício físico para melhorar a imunidade, exercício físico é o maior modulador da imunidade. e alimentação extremamente saudável. O paciente que se alimenta de carne em grande quantidade, piora a endometriose, tem estudo científico comprovando isso.